Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marroni, Coach Marroni, com mais um vídeo, mais um conteúdo aqui pra você. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo rápido, na verdade, mais rápido do que geralmente eu faço, porque hoje eu tenho palestra, e é uma palestra onde eu vou falar sobre metas e valores, e como eu sempre crio a palestra antes de ministrar ela, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês pra falar um pouquinho sobre valores e metas, e pra fazer uma metáfora comparando com um quebra-cabeça. Eu já falei sobre isso, várias pessoas falam sobre isso, mas acho que é legal a gente repassar isso aqui. Imagine o seguinte, tá? Imagine que você tem um, vamos pegar aqui, uma caixa de caneta, tá? Você tem canetas amarelas na sua caixa. Você tem uma caixa de canetas que tem canetas amarelas. E pra que você consiga completar essa caixa, vamos dizer que você entende que quando você completar você vai ser alguém muito feliz, você precisa pegar somente canetas amarelas. E conforme você tá caminhando, andando, indo e vindo na vida, você encontra no chão uma caneta rosa. E aí você tá lá com a caneta amarela, tu olha pro chão, tu diz, olha, deixa eu ver. Isso aqui é a mesma marca, faz a mesma coisa, mas ela é rosa, mas a minha caixa é amarela. Seguinte, eu vou pegar essa caneta aqui, vou pegar ela. Pronto, peguei, ok. E aí você continua seguindo a sua vida. Quando vê, você encontra uma árvore, uma caneta azul. Você diz, opa, para aí, eu tenho uma caixa de caneta amarela, tenho uma rosa, mas encontrei uma azul. Mesma marca, mesmo modelo. Cara, gostei. Eu quero. É minha. Peguei. Chega um momento que você nem sabe mais que cor é a sua caixa. Chega um momento que você nem sabe pra que você usa aquilo, porque no início eram só canetas amarelas, agora você tem amarela, azul, vermelha, rosa. E assim vai. Um outro exemplo que eu poderia dar, você já vai entender quando eu vincular isso com valores e metas, é falando sobre um quebra-cabeça. Imagina que você tem um quebra-cabeça pra completar, e nesse quebra-cabeça tá faltando a orelha. Tá faltando a orelha do bichinho que tá lá desenhado. E nesse momento, quando você olha pro quebra-cabeça, você vê, tá, mas peraí, tá faltando a orelha. Aí você diz, olha, eu vou procurar aqui nos outros quebra-cabeças que você não acha só a orelha. E você vai procurando. Cara, eu achei um cabelo, eu acho que eu vou botar esse cabelo no lugar da orelha, e aquela orelha depois eu vejo o que eu faço. Você pega o cabelo e coloca lá. Você diz, tá, mas olha só, tem uma peça aqui que eu acho que encaixaria melhor naquele nariz. Vou trocar isso aqui também. Você pega o nariz e troca. No fim, você vai ter um quebra-cabeça que não vai estar completo, porque você trocou peças, então ele ficou, né, impossível de ser completado. Isso é exatamente o que acontece muitas vezes com a nossa vida. Nós estamos caminhando em direção, por exemplo, a se formar. Bom, eu vou me formar. Eu vou me formar em direito, em arquitetura, em design, no que for. E no meio do caminho surge uma caneta azul. Diz, cara, mas se eu abrir uma empresa antes, e aí eu ganhar um dinheiro, eu vou ter mais dinheiro pra depois me formar em direito. E aí você sai do caminho e vai pra empresa. E muitas vezes tu desiste do direito, ou tu faz o negócio só por fazer. Ok, carreira ok. E quando é relacionamento? Quando você encontrou alguém, você diz assim, nossa, agora eu vou me casar com essa pessoa, porque ela é maravilhosa. E no meio do caminho tu diz, paraí, mas tem uma caneta rosa aqui. Será que não vale dar uma testada pra ver se funciona? E você se perde do seu caminho. E ok, relacionamento também não é tudo. E quando é propósito de vida? E quando você pegou tanta caneta diferente, quando você pegou tanta peça de quebra-cabeça diferente, que tu nem sabe mais o que tu tava montando. Talvez tu tenha dinheiro, talvez tu tenha relacionamentos, talvez tu tenha saúde, mas chega um momento que você não consegue dormir. Ou que você só quer dormir, porque você não vê mais sentido na vida. Sabe? O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tenho isso, tenho aquilo, mas nada me satisfaz. Parece que é tudo vazio. Isso é quando você cria metas que não estão de acordo com os seus valores, com a sua ideia de vida. Assim como você só deve criar metas a partir dos seus valores. Se você é alguém que tem um valor da família, você não tem por que criar metas de abrir 30 franquias. Se você, na verdade, quer trabalhar pra ter tempo pra sua família, se você é alguém que busca fama, que busca sucesso, que não tem nada errado, você não tem por que ficar focando em criar metas focadas em relacionamento quando o seu foco é o outro. Não que você não tenha, porque você vai ter metas em todas as áreas da sua vida. Mas você não vai gastar tanta energia como você vai gastar com o seu negócio. Talvez você vai trabalhar até os 50, 60 anos pra depois pensar em ter um relacionamento. Agora uma pessoa que tem um valor de família com 20 anos, ela já quer isso. Então entenda isso, tá? Pra que você consiga visualizar se alguma meta que tem na sua vida, talvez, você não deveria tirar. Ou talvez você tenha algum valor que você não tá valorizando. E por isso, hoje, quando você conquistou aquilo, parece que aquilo tem cheiro, gosto, tem sentido de podre, sentido de sangue. Por quê? Porque você está vivendo algo que custou muito caro. Eu vejo muito, tá? Eu vejo muito isso. Mulheres em relacionamento se entregando o valor, o amor próprio, entregando o valor da família, porque o marido disse Não, tu não vai mais ver teu pai. Não, tu não vai mais, a gente não vai mais visitar tua mãe. E a menina simplesmente entrega o valor da família e ela passa a viver a vida do homem. Se der certo, ok, mas a maioria das vezes não dá e essa menina acaba entregando, né? Entregando tudo isso e depois o parceiro vai embora e ela fica perdida. Ela não sabe o que fazer. Assim como o contrário, tá? O homem também passa por isso. Assim como o trabalho, às vezes você trabalha tanto em um negócio que não tem nada a ver com você que todo aquele dinheiro que você ganha, você gasta porque você não se sente merecedor dele, tá? Então, só pra você entender um pouquinho. Isso é quando a gente cria a meta diferente dos nossos valores. Isso é quando você cria valores diferentes das nossas metas. E é por isso que eu gosto tanto desse assunto, desse tema. É por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso. Então, se você vê esse vídeo há tempo e você for da região de São Sebastião do Caí, hoje eu vou estar falando sobre valores e metas aqui na cidade de São Sebastião do Caí junto com a equipe da Marcia Lotteman Coach. O espaço novo dela vai ser show de bola, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e eu espero que você complete a sua caixinha de canetas amarelas, tá bom? Valeu e até mais!